E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje vamos discutir a última evolução do nosso grande amigo Pokémon. Ah não, é do Itigomon no seu, digamos assim, eu acho que é sua última evolução agora em Bleach. Que vai estar lutando ali agora com o nosso grande nada carismático Rei Quinch. Pessoal, só falando pra vocês aí, né? Pra quem não gosta do spoiler, não gosta de ver... Ai, DC eu não gosto de ver... Vai ter imagens aqui, a gente vai falar sobre a última forma dele. Não tem como não falar desse último capítulo, né? A ideia é realmente, agora todas aí sexta-feira, como tá chegando no fim do nosso grande Bleach. Trazer aqui um, digamos não um resumo, mas uma discussão aí sobre o capítulo sem dar... Sem entrar muito, digamos assim, em profundamento no que passou no mangá. E sem tirar algumas grandes, digamos assim, grandes imagens como foi esta agora do último capítulo do mangá de Bleach. Pra quem não viu, ou pra quem viu, o Itigo evoluiu novamente o nosso Pokémon Itigo. É, só relembrando que o Itigo começou, né? Como Shinigami substituto, depois com a sua Shinkai, depois com a sua Bankai, depois com a Holland, depois com o Vasto Lorde, depois ele virou quase um Quinch. E daí teve a última Ketsuga Tencho, que também foi uma Revolução, que foi legal pra caramba, né? E aí quase virou um Quinch, né? Quando o Rei Quinch foi matar ele, não sei se foi matar ou se foi meio que ativar os poderes Quinch do Itigo. E tá, quem não lembra? Ah, vamos relembrar aí. É, pessoal. Quando o Rei Quinch acertou, ele quase ali também veio os poderes Quinch dele. Eu pensei que ele ia tirar também um arco ali, virar um Quinch, mas não chegou a tanto. E claro, o Itigo usava a sua espada, que era uma forma materializada de seu poder Quinch, e não do seu poder Shinigami. Porque a espada do Itigo, na verdade, não era a espada criada pela Soul Society, né? E sim o poder Quinch que ajudava o Itigo até ele descobrir a sua verdadeira espada, que é o seu Hollow, né? O seu, digamos assim, o lado branco do Itigo, que era, na verdade, o poder Shinigami do Itigo. E agora, nessa última forma aqui, agora, não sei se é a última forma, mas deve ser a última forma do Itigo. O Rei Quinch falou ali que ele tinha mais uma carta na manga, né? E acabou usando essa forma aí, meio misturada de Full Bringer. Se vocês veem aqui no lado aqui, vocês vão ver que aquela roupa do Full Bringer, lembra quando o Itigo, só pra gente relembrar? É, é essa parte aí, que a roupa lá do Itigo está toda ali, é, marrotada como se fosse um poder do Full Bringer. E, claro, o Chifru do lado do Vasto Lorde, que é a forma perfeita do seu Hollow. E poder ali, Shinigami, também poder Quinch. O Itigo, na verdade, é uma evolução de todos os poderes que tem em Bleach. O Itigo tem todos os poderes e digamos que o poder dele não é qualquer poder, né? Ele tem o poder dos Shinigamis, que é um poder muito poderoso. Ele tem o poder dos Rollons, que é o Vasto Lorde, derrotou o Kyo-ha ali sem dó, né? Então, imagine pegar agora todos esses poderes e enfrentar o Rei Quinch. O que deu pra entender também é que o Rei Quinch, que prevê o futuro, não tá prevendo nada. Não previu essa transformação do Itigo. E se o Itigo tem uma Bankai, porque ele disse que é essa última, o Rei Quinch diz que essa é a última catada do Itigo, né? Que ela tinha mais uma cartinha na manga. Mas o Itigo não soltou a sua Bankai. Pode ser que, após essa transformação, venha ainda a Bankai de Itigo, né? Imagine, vai ser um negócio meio que... Podorástico, fantástico. Pessoal, o Itigo tá super upado. Ele tem o poder máximo de todas as raças existentes ali dentro do universo Bleach. Pra enfrentar agora o grande Rei Quinch, que de grande não tem nada, porque carisma esse Rei não tem nada, né? Ô, vilãozinho mais pai, é chato pra caramba. Mas é isso aí. Vamos ver agora a evolução do nosso Itigo no próximo capítulo. Sexta-feira estão aqui de volta pra gente discutir. E claro, pessoal, quero saber de vocês aí, ó, blicheiros, o que que vocês acharam dessa mega transformação de Itigo? Será que ele vai ter ainda uma Bankai após essa transformação? Ou esse, digamos que essa seja a última carta dele, como o Rei Quinch está falando? Porque tudo que o Rei Quinch falou sobre o Itigo não deu nada certo ainda. Não sei se ele não consegue prever o poder do Itigo, não sei. Vamos ver os próximos capítulos aí. E você, o que acha? Tá gostando? O último capítulo foi bem legal, hein? Transformação. Olha, os traços do cubo. Cubo, cara, esse cubo é foda, hein, velho? Os traços do cara do mangá não tem. Ele falha ali, às vezes, na história, mas os traços tá para ser um mangaká, né? O cara é bom, o cara é bom mesmo. Imagina isso, animado. É. Mas é isso aí. Obrigado pra quem gostou aí do vídeo. Não perca os próximos vídeos aqui no canal da Blitz Brasil. Assim que a Karina trazer pra nós aí o resumão, desde o término do anime até agora a saga atual dos Quinchos. A Guerra dos Mil Anos, infelizmente, é a última saga que vou trazer aqui pra vocês. Beleza? Gostou? Deixa aquele like, compartilha com os amigos e traga mais blicheiros aí pro canal da Blitz Brasil. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. E bom cai, galera. Tchau. 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 Tchau.